Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso Vedo E hoje a gente vai falar sobre filmes de terror Eu vou contar aqui pra vocês quais são os meus top 10, né? Na verdade assim, terror é o meu gênero de filme preferido Eu adoro filme de terror, sempre gostei, sempre foi o meu estilo de filme preferido E assim, diante de uma vida já na meia idade, é difícil de relacionar somente 10 filmes Na verdade assim, todos os meus filmes preferidos, eles sempre são de terror Então assim, é muito difícil fazer uma lista E tirei dessa lista, desses top 10, os clássicos, claro Tipo meu personagem preferido, que é o Jason, né? Meu personagem assim, de infância e adolescência preferido, né? Depois veio o Fred, enfim Os filmes tradicionais, aquele basicão mesmo, né? De Halloween, já de décadas, né? Eu não citei aqui nesse top 10 Vou falar um pouquinho de cada um dos filmes, né? Vou botar de ordem decrescente, né? Do décimo até o primeiro, aquele que eu considero assim Uau, que filme É... que realmente assim, me deixam com medo, sabe? Me deixam assim, apreensiva, me deixam nervosa Me deixam assim, sabe? Nossa, é... aquela coisa assim de Tô à espera da próxima cena Cada coisa que vai acontecendo vai te deixando assim Mais apreensiva, com mais medo, sabe? É... aquela sensação assim Que quem curte filme de terror Sabe exatamente do que eu tô falando Décimo lugar do meu top 10 Eu vou colocar Arraste-me para o Inferno Número 9 Eu vou colocar Abismo do Medo Foi um filme que eu fiquei assim, muito impressionada Do medo tem justamente assim É... personagens, né? É... obscuros Em oitavo lugar eu coloquei O Grito O Grito veio de uma leva aí de filmes orientais, né? Eu acho que o Grito é japonês Não sei, não tenho certeza É... de outros filmes assim Uau, que arrasaram Número 7 Eu vou colocar um filme antigo Ele não foi um filme assim Conhecido, sabe? Nossa Eu não lembro nem dele ter passado em cinema Nada disso É... chamado Wolf Creek É um filme... Que assim, me colocou medo De um dia, sabe? Viajar pra Austrália Número 6 Eu vou colocar um filme controverso Quando chegou aqui no Brasil Por quê? Porque ele se passa em território brasileiro Né? Chamado turistas Que são turistas Que acabam... É... ônibus em grissa Sei lá Acontece alguma coisa na estrada E aí eles acabam chegando numa praia Uma festinha e tal, né? Aquela coisa de praia afrodisíaca, né? Rola festinha E aí eles bebem algumas coisas Quando eles acordam Eles já estão assim No meio do mato, né? Estão numa casa assim No meio do mato Tá todo mundo preso, né? E o médico retira os órgãos Dessas pessoas, né? Pra fazer transplantes Em outros locais do mundo Número 5 Vai ser o meio O meio eu vou separar em dois filmes Por quê? Porque ele tem Na verdade são três filmes Com este nome É... o terceiro O segundo, se eu não me engano É remake Não sei Não sei ao certo, né? É... o terceiro Muita gente dizia que era remake Mas ele não é A história é completamente diferente, né? Só assim... É... O primeiro que eu já vi Nossa, é de quando eu era pequena, né? Eu não sei de quando que o filme é Mas é um filme assim Bem antigo E era um filme que eu adorava Que eu ficava assim Morrendo de medo Depois que eu assistia Que era o Museu de Cera, né? Nossa, aquele filme assim Ele ficava na minha memória Por dia, sabe? É... depois que eu assistia O Museu de Cera é assim Fantástico, né? É... impressionante realmente E mais recentemente A gente teve a Casa de Cera, né? Que é uma história Completamente diferente Do Museu de Cera Também é maravilhoso Número 4 É um filme também oriental Esse não é japonês Se eu não me engano Ele é tailandês É... chamado Espíritos A morte está ao seu lado A morte mora ao seu lado Né? É um filme que aparece É um fotógrafo, né? E aparece um espírito Sempre aqui nas costas Das pessoas, né? É como se fosse assim Quando a gente diz Que a gente está Com aquele peso Nas costas, sabe? Isso retrata assim Muito bem no filme, sabe? Que você chega a ficar assim Meio que assustado Sabe? Será? Em terceiro lugar Eu vou colocar o filme Treze Fantasmas Que é um filme assim Que também me deixou assim Apavorada Número 2 É um filme que assim Eu também fico impressionada Assim Sei lá Por um longo tempo É um filme que me deixa assim Morrendo de medo Uma viagem maldita O que você quer? Número 1 Assim Top, top, top É um filme que eu fico assim Chocada na verdade É um filme que eu fico assim É Com muito medo Né? Muito medo mesmo Eu acho que pela Pela realidade mesmo Da coisa, sabe? É um filme assim Não sei Ele é assim Aquela coisa de Chocante e aterrorizante É O Albergue O filme assim Ele é Ele tem cenas assim Absurdas Absurdas assim Pelo fato da gente Conseguir pensar De que existem pessoas assim Né? Então assim São seres humanos Que tem uma vida normal Né? Que aparentemente Pra família são normais Pros vizinhos são normais E são seres humanos assim Que pagam Pagam mas assim Uma grana alta Né? Gente assim Da alta sociedade Que pagam Pra simplesmente assim Matar outras pessoas Das maneiras assim Mais bizarras Né? Cometendo assim As maiores atrocidades Que a gente possa imaginar E assim Sem dó nem piedade E sem peso na consciência Sabe? Aquela coisa assim Que a gente imagina Do O lado mais Mais triste De um ser humano Sabe? Ele coloca isso ali No filme de uma forma Assim muito realista Sabe? E assim Sem fim Né? É como se fosse assim Caramba No mundo todo Você para e pensa assim Caramba Será que isso existe mesmo? Sabe? Será que no mundo inteiro Tem isso, né? No mundo inteiro Tem gente ruim Sabe? Tem gente assim Absurdamente ruim Então assim Pensar que isso pode acontecer Sabe? Não é Embora sejam cenas assim Muito pesadas Muito pesadas mesmo A crueldade é assim Absurda Sabe? É assim Tamanha É realmente assim Impressionante O que mais impressiona É justamente isso É o fato de você pensar assim Caramba Será que existe isso? Sabe? Será que existem pessoas Assim capazes Realmente disso? Né? É uma coisa assim Absurda Absurda mesmo Esse é o meu top 1 mesmo Eu acho que assim Mais recentemente então Dos últimos filmes que eu vi Realmente é um filme Que me deixa assim Sabe? Chocada Boquiaberta Né? E assim Morrendo de medo Morrendo de medo Mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Aí da minha listinha Do meu top 10 Se você tem algum filme de terror Pra indicar Deixa aí embaixo nos comentários Se você quiser indicar algum filme Se você não gostou De algum desses filmes Que eu falei Poxa, se assisti Não gostei muito e tal Vamos conversar Deixa aqui nos comentários Que a gente vai batendo papo Ok? Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar os vídeos do VEDO E acompanhe todas as redes sociais Tá bom? Beijo, gente Tchau 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 Tchau